Beira Zimaruyê Beira Zimaruyê Beira Zimaruyê Beira Zimaruyê Beira Zimaruyê O que é o amor que nós temos em Jesus Todos os pecados e os pecados para bear O que é o privilégio para cair Tudo para Deus em oração Amém O que é o privilégio para cair Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti